A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, eu lhe faço tacitão Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só Tanta gente existe por aí que fala muito e não diz nada Vou quase nada Já me direzei de toda a escada e no final não soube nada Não deu em nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, reba e faça uma cidão Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL